E nós essa semana, a partir de amanhã, teremos um evento em Kiyotaba e nós vamos conhecer um pouco mais. Religião, terapia, é isso que eu vou saber agora. O nome, se eu errar me perdoe, mas é diferente. Bom dia Maltama, tudo bem? Bom dia, prazer. Tudo bom? Tudo ótimo. Olha só, é Maltama Krishna Hab. Isso. Falou certo? Falou certo. Não posso me arriscar de novo. Tá perfeito. Maltama, seja bem-vindo a Kiyotaba. Obrigado. Ele que a partir de amanhã, ministra aí, né, um curso de reiki, nós vamos saber se é curso mesmo agora, no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Um abraço a dona Márcia, obrigada por ceder aqui o Maltama pra gente hoje, pra gente saber um pouco mais disso. O que é reiki, o que ele pode oferecer de qualidade pra nossa vida? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né, por esse canal de estar levando as pessoas essa informação. E o reiki, pra resumir, ele é amor. Nossa, então é muito bom. Se eu pudesse dar uma outra palavra, eu falaria amor. Porque, o que significa reiki? É uma palavra japonesa que é associada a uma técnica de cura com as mãos. Sim. Então, as pessoas aprendem como curar os outros e a si mesmo com as mãos. Então, essa técnica foi usada por todos os mestres espirituais ao longo da história. E o meu mestre pessoal, que é o Jesus Cristo, ele foi o rei dessa técnica. Como que ele era reconhecido? Como o rei. E o que é o rei? O rei é o amor, a energia universal que existe no cosmos. Ou seja, todas as coisas que existem são energia. Que se transforma. Nada se cria. Qualquer pessoa pode aplicar o rei, que o termo serve. Exatamente. Porque o rei é a energia universal, cósmica. E o que somos nós. Você tem um que, eu tenho um que. Cada personalidade tem um que. E quando a gente vira um reikiano, a gente unifica o amor do rei com o amor individual. A primeira lei, o mandamento divino, é amar a Deus. Amar o rei. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Que é o que? Rei e que. Então, essa é a técnica. E aí, com esse aprendizado, a gente tem condições de curar nosso corpo físico, nosso corpo energético, nosso corpo emocional, nosso corpo mental. Olha, nesses todos aí, eu acho que o emocional é o que a gente mais precisa hoje pra poder conseguir equilibrar o restante, não é não? É. É muito difícil a parte emocional. Essa semana, inclusive, no programa, conversava com uma psicóloga. E nós temos aqui uma boneca aqui no estúdio. Como chama essa boneca? Qual o nome dela? Melissa. Melissa? Que fofa! Cristã. É. E olha só, eu falava com essa psicóloga justamente sobre isso. Ansiedade no ser humano. Quer dizer, ele é do ser humano. A partir do momento que você nasce, bebê ainda já tem essa demonstração da ansiedade. Mas esse sentimento mal administrado, o quanto ele faz mal pra nossa vida, e hoje não é uma coisa só do adulto, não. As crianças hoje também vivem uma carga de ansiedade muito grande. No roer unhas, alguns tiques que pegam. Então, quer dizer, a ansiedade, ela pode ser controlada também através do reino. Com certeza. Se conhecer melhor também, conhecer os limites, os medos, as fobias que nós temos. Isso tudo através do reino. Tudo através do reino. O Maltama tem aqui um livro, ó. Jesus e a Lei da Atração. E tem esse livro aqui. E esse livro trata basicamente do que? O que você enfoca aqui? Esse livro, ele conta a história oculta da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos, que é uma história que não tem na Bíblia. Então, eu investiguei vários pesquisadores que levaram essa história até o mundo, né? Através de suas pesquisas no Tibete, no Himalaia, e comecei a reunir informações. Mas o foco principal é o ensinamento de Jesus sobre a Lei da Atração, que é a vibração de energia que nós somos. Então, eu e você somos energia, tudo é energia e tudo está vibrando. Quando a gente vibra positivamente, nós atraímos fenômenos positivos. Essa é a Lei da Atração. Quando a gente vibra negativamente, ou dizendo, de um ponto de vista humano, né? No errado, né? No pecado, digamos, a gente atrai essas coisas. Então, a Lei da Atração é o fato de você atrair para a sua vida aquilo que você quer. O amor, a paz, a saúde. Então, a Lei da Atração ensina a autocura, o autoconhecimento. E nessa controle toda, atraímos o que nós queremos. E aquelas pessoas que não acreditam nisso, tem aquela força negativa, é possível afastar ou nós conseguimos curá-las também? Conseguem curar, porque é o seguinte, a lei, ela é independente da minha opinião, da sua ou de qualquer pessoa, né? As leis do país. Existem as leis do país. Se alguma pessoa infringe a lei, ela vai ser punida. Porque a lei, ela é universal. Ou seja, a Lei da Atração, ela existe e atua agora, entre nós e entre todos os fenômenos, mesmo que a gente seja inconsciente dela. Então, a lei existe. Quero agradecer aqui a presença do Maltama, Krishna Rappi. Acertei de novo. E olha só, ele... Teremos um curso, né? O Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Ele estará ministrando aí cursos com oficinas também, de 8 a 14. Então, quem quiser mais informações, 3262-5162, 3262-5162, é o telefone da creche, né? Do Pouso do Amanhecer, da Ana Márcia França. E até o dia 14, ele estará aqui em Tio Taba, a partir de amanhã, com o curso. Até o dia 14. Falando um pouco mais sobre isso, e você que quer saber mais de palestras, de oficinas, desde todo esse trabalho, entre em contato. 3262-5162, em Tio Taba, Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Calma, eu vou fazer isso. Esse é o símbolo importante. Eu tenho que fazer, ele me complementou assim. É a união, né? Da mão divina. Então, vamos lá. Que é Deus com o nosso ego, que é o lado esquerdo. Deus e o divino, o esquerdo se unem. Obrigada. Namastê. Prazer em te conhecer, viu?